Ô galera, bom, hoje eu queria aqui com vocês gravar uns vídeos de missões deste jogo aqui. Eu já gravei um vídeo de sendo furtivo, que foi lá do Dead Point, mas tem um Space Marshall 2. Pronto, já foi. É, pode ir lá então. É um jogo de furtividade que nem o outro que eu trouxe aqui. Ah tá. Vocês vêm cá e já começam dando um tiro dessa arma aqui no cara. Essa arma já é um pouquinho mais avançada. Então pode ser que vocês não tenham ela. Mas isso daqui é só pra fazer missão mais perfect. Ah, eu tô errando esses tiros tudo, velho. Peguei aqui outra arma. Pronto. Agora acertei o tiro. O que que é isso? Cara, foi lá pegar munição e vou matar esse cara aqui que tá mirando. Porque tem tipo uma mira laser ali, ó. Então eu vou matar esse cara aqui, ó. GG, matei. O cara ia me dar um tiro. Mas ele já morreu. Foi me dar um tiro e morreu esse mer... Né, cara, matei. Cancelar o disparo. E matei aqui também. Pra isso eu tenho que tá me esgueirando. Porque tem como eu... Ficar, sabe, correndo por aí, né? Pra eu conseguir sufocar o cara, eu tenho que esgueirar. Ah, e aqui que fica um pouquinho menos vermelho na visão dele. É, porque se eu ficar esgueirado não dá pra ele me ver. Mano, quase que eu me dei mal. Acabou matando esse cara do jeito ruim, né? Toma. Morreu. Já que não deixou eu matar do jeito fácil, vou matar do jeito ruim mesmo. Pô, mano, eu ia zoar ali o cara e não deu certo. Matei você, xerife. Matei você, xerife. E aí, cara, como vai? Então, eu tô aqui meio que com uma crossword veneninho. E uma arma que é atordoso, maluco. Tá, que eu vou ter que enfrentar tipo um mini boss. Mas ele é de boa, passar aqui correndo mesmo. Porque as caras não tem nenhum cara aqui. Mas quem quer que é que é o bicho me viu? Matei. 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 Eu me matei. Eu me matei. Eu me matei a morrer, velho. Que é aquele treco ali, mata na hora. Morreu. Eu me matei a morrer. Eu me matei a morrer. Eu me matei. Eu me matei a morrer. Já vi quanto que é mais ou menos o campo de visão dele. Eu me matei a morrer. Eu me matei. Eu me matei. Ok. Aqui tá me vendo? Não tá vendo mais. Morreu? Mano, do nada, velho. Tem um cara ali correndo. Ainda bem que ele não me viu, né? Matando esse outro. Porque como vocês viram, né? Se ele me der a tira enquanto eu tô nocauteando um cara, é aquela pessoa, tipo, eu levo um atordoamento e aquela pessoa acaba que não é morta. Tá, a cara dormiu. Ela tá viajando em inglês, velho. Cara, se tu não vai ajudar, tu ainda atrapalha Mano, eu sou muito burro, velho Mas sério, como que a Kekara viu? Não, é, verá que ela Ah, mas isso era um Kekekara me viu Atortuado Carrica aqui arma, beleza É, você não começa com o seu personagem assim Morreu Essa é a mira Sem mirar, duvida quanto Quem duvidou, aí ó, perdeu Por que que a Kekara ele tá olhando? Tá Tá, né? É, do nada o Kavan corre entrar frente a mim Toma, seu merda Matei Matei o cara enquanto ele tava elétrico A diferença é que nesse jogo você não precisa esconder corpo Mas na missão Você sabe que eu sou melhor no modo stealth, né? Pelo que dá pra ver Que eu fui tentar ir no Kisidane com um cara Morri na hora Então, tem uma missão Que eu vou com uns caras lá E eu não posso ir stealth Eu tenho que ir no Kisidane Por quê? Porque eles também vão no Kisidane Então, aí me complica Vira 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 Vira, mãe Vira Ah, e quando você pega ele na futilidade É, ele já dorme na hora É como o corpo some, né? É como se euivesse morrido É um jogo bem legal de stealth, se você curte o gênero, sabe, vale a pena, mas agora se você não curte eu não tenho nada a ver. Virou de costa é morte não acerta. Eu acabei indo aqui fazer merda, não sei o que que é, ele tá olhando aquelas coisas ali, não sei o que que ele vai fazer só aqui. Tipo aqui, olha, tá ligado essa região? Ele não vê se eu tinha esgueirado, mas se eu tinha levantado, ele vai ver. Olha, aí vai lá e suspeita. Mas aquela área mais avermelhada, eu posso passar esgueirado como eu quiser, ele vai me localizar. Se eu passar esgueirado pode até ser mais difícil de conseguir me localizar, se tinha um cover já mais perto. Mano! Ai! Tá o modo ofensivo, mas o modo que se dorme nesse jogo não é muito bom não. morreu. Não, cara, se eu te explodiu, velho. Okay, agora vamos ver se eu consigo não ser muito idiota. Bem? Morreu Não, eu vou vazar daqui porque eu tô com medo de morrer Pera, eu preciso do que ele dropa Porque não ia fazer sentido eu ter que matar ele, né? Porque senão seria só eu passar por ali e dane-se Mas não, tem que matar ele mesmo Matei Esse daí curtiu morrer Só que aí eu passo aqui, olha Peraí, se eu passar bem rápido é não me ver se eu estiver esgueirada Mas se eu não estivesse aí não vou acabar dizendo direito Mas tá, acho que deu pra entender, né? Se eu não entender é só baixar o jogo, o link tá na descrição Coloquei aqui uma granada E coloquei aqui outra e a gente concluiu a missão Agora é só eu ir pro ponto de extração E pronto, galera Concluímos a missão Eu já fiz ela várias vezes Tipo, eu tô nessa daqui, ó Aí tem aqui a explicação da missão Só que tipo, no final Na real eu não vou falar o final da missão, não Porque é um spoiler do jogo Cala a boca Mas tá, deixa eu vir aqui Tipo, essa missão tem esses outros guardas aqui, ó O início é suave O início, olha, suave O Fanny tá até com a arma errada da missão Porque aqui os bichos é um pouquinho mais forte Tá, perdi 16 Mas tá, aí vem esses caras aqui que eles são brothers Só que no final acontece um negócio que não é muito legal Tipo, se eu der um tiro aqui nesses caras Com essa arma, olha o que que acontece Olha, eles perdem pouquinho de vida, sabe Então nem adianta muito eu dar com essa arma Mas tá, gente É, se você for todo o vídeo, deixa o seu like E valeu E valeu E valeu